O novo coronavírus tem alterado a rotina da sociedade. Isso impactou também na educação. As aulas aqui em Santa Maria da Rede Pública de Ensino foram canceladas ainda em março deste ano devido à pandemia. Mas recentemente, no dia 20 de julho, a Secretaria Municipal de Educação retomou as aulas para as escolas da rede municipal de forma remota, com atividades pela internet e também atividades com materiais impressos para aqueles alunos que não têm acesso à internet. As estratégias de metodologia serão tomadas pelas escolas, levando em consideração a realidade dos alunos. Confira o que diz a Secretaria Municipal de Educação à reportagem da TV Câmara de Santa Maria via WhatsApp. Falando em ensino remoto na rede municipal de Santa Maria, é importante frisar o conceito que estamos praticando, que é o ensino não presencial, mediado ou apoiado ou não por tecnologias digitais. Neste processo, temos recebido um retorno positivo das nossas escolas neste primeiro momento, trazendo a informação em algumas delas de que já chegaram até 90% dos seus alunos em contato com a escola. Então, é importante deixar bem claro aos pais, a todos que estão nos ouvindo, que a rede municipal pratica o ensino remoto nesta modalidade não presencial, com apoio ou não de tecnologias digitais. E este processo inclui também a entrega de material nas escolas, portanto, os que não têm acesso à tecnologia não estão e nem estarão desassistidos desta modalidade de ensino praticada pela rede municipal a partir do dia 20 de julho, de forma oficial, embora já tivéssemos várias experiências de nossas escolas em período anterior. Isto tudo por quê? Porque entendemos que o retorno a atividades presenciais, ele é totalmente incerto neste momento, não há nenhuma previsão para que isso aconteça, então precisamos fortalecer os vínculos com os nossos estudantes, a partir deste ensino remoto que estamos promovendo agora. Você pode obter mais informações sobre a retomada das aulas remotas por parte da Secretaria Municipal de Educação aqui de Santa Maria, através do site da Prefeitura, que está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania.